Obrigado, senhor presidente. Esse assunto da Lagoa, tem voluntários lá que querem arrumar, só precisam autorização da SEMA. Eles se prontificaram, moradores que estão acompanhando o vazamento. Uma parte, vereadora de Lagoa. Não sei se vai dar, porque ele me concedeu um minuto só. Tá, tá bem? Pode ser. Não, só para frisar que acabou o meu tempo, mas eu sei que o senhor esteve lá, a vereadora Gladys, eles já conversaram com o senhor também, e é justamente isso. Eles plantaram as azaleias no entorno da Lagoa, a Secretaria do Meio Ambiente mandou tirar, e eles tentaram contatar a Prefeitura para dizer, nós queremos fazer serviço de pintura, de bancos e manutenção, mas a Prefeitura proibiu. Então, essa é a questão, e o senhor realmente já tinha ido lá conversar com esses moradores. Obrigado. E só para complementar, que essa moção que foi encaminhada contra a retirada da filantropia das instituições, quando nós estivemos em Brasília, junto com o vereador Rafael, nós entregamos um ofício com teor muito parecido aos três senadores, o Paim, o Lazier e o Reins. E conversamos com cada um deles, porque esse assunto é muito sério. Não dá para entender o que está por trás do senador Tasso Gerissat, insistindo tanto nisso aí, que vai prejudicar tanto os nossos jovens, que hoje já estão com dificuldade para bancar os estudos, e que vão acabar perdendo em torno de 100 mil bolsas de estudo aqui no Uruguai do Sul. Só para, então, trazer a importância que se faz, às vezes, uma viagem a Brasília e os contatos que se fazem lá. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.